Você gostaria de saber qual o seu número da Vivo e não sabe como? Então eu vou te mostrar nesse tutorial como descobrir de todas as maneiras possíveis. Mas antes de começar o vídeo, rapidinho, já vai deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal. Tudo isso é muito importante para nós da atualiza, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta, pessoal! Após mudar o número do celular, é comum levar um bom tempo até decorá-lo. Entretanto, há uma série de formas para encontrar o seu número e compartilhar com seus amigos e familiares. Ou até mesmo anotar para não esquecer mais tarde. Hoje a atualiza ensina as diferentes maneiras de descobrir o seu número da operadora Vivo pelo seu smartphone. Vamos começar então? Vamos lá! Descobrindo o número Vivo, ligando. A forma tradicional é mais prática para descobrir o seu número é fazendo uma ligação para uma pessoa próxima. Dessa forma, o número da sua conta Vivo vai aparecer no visor de quem está recebendo a ligação. E com apenas uma captura de tela ou a boa e velha prática de anotar em papel, você vai conseguir descobrir o seu novo número de telefone. Então uma das melhores maneiras realmente é ligando para outra pessoa. Continuando então as maneiras de descobrir o número Vivo. Descobrindo o número Vivo por SMS. A Vivo oferece aos seus clientes uma forma de revelar o número que está utilizando pelo envio de um SMS. Para fazer o procedimento, siga o passo a passo que eu vou te dizer. Abre a tela de mensagem SMS do seu aparelho. Bom, essa aqui que eu estou abrindo aqui embaixo é do meu celular, tá bom? Em seguida, crie uma mensagem colocando o seguinte número como destinatário, 8300. No campo de texto, escreva a palavra Número. Pronto, agora é só aguardar o envio do SMS, que leva apenas alguns segundos para receber uma mensagem com o número do seu telefone. E pelo sistema de celular iOS? Caso você tenha um iPhone, é possível também descobrir qual é o seu número de telefone pelo sistema iOS. Para realizar o procedimento, siga o passo a passo. Vá até a opção Ajustes do seu aparelho, em seguida aperte na opção Telefone, igualzinha a essa telinha que eu estou te mostrando aqui embaixo. Posso prosseguir? Vou esperar mais um pouquinho e vou prosseguir. Na próxima tela, na opção Meu Número, estará o número do telefone junto ao DDD da sua região. Ali em cima, tá vendo o que eu botei no tanque vermelho? Pelo sistema de celular Android, como saber o número da Vivo? O seu smartphone tem um sistema operacional Android, também é possível descobrir o número da Vivo nas opções do aparelho. Confira. Vá até a opção Configurar ou Configurações do seu Android. Tá vendo aquela engrenagem ali, Config? Clica ali. Posso prosseguir? Já dá uma olhadinha onde é que é? Então tá. Em seguida, vá até a opção Sobre o telefone. Depois, a próxima tela mostrará o seu número vivo e o DDD da sua região. Caso o modelo do seu aparelho seja Dual Chip, você esteja usando duas linhas diferentes, ambos os números serão apresentados, um em cada posição em que o chip foi inserido. Tá bom, pessoal? E eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo do Atualizo. Agora te mostrando como descobrir o seu número vivo. Se você gostou, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!